Você não deve me visitar quando está chovendo assim. Você vai pegar um resfriado. Desculpa, Marinette. Oh, Marinette, você está curando. Não. Você me acha fofo. Não, eu não. Você gosta de mim. Cale-se. Como está se sentindo, Adrien? Ruim. Bem, você está com febre. Não. O cobre, Adrien, está doente. Devo dar uma sopa para ele. Acuma? Por favor, saia com calma, pessoal. Vão direto para casa. Sim, hora do Ladyblog. Adrien, não. Eu ficarei bem, senhora Bustier. Eu moro do outro lado da rua. Talvez você possa parar Adrien antes que se machuque. Você está certa. Vamos torcer para que ela não tenha ido longe demais. Cuidado para ir para casa. Pronta? Pronta? Pronta. Acuma. Não. Você está doente. Não vai. A Lady precisa de mim. Não, não, não. Essa febre está falando. Plague. Mostra a resgarrar. Quase. Vamos, Cat. Ela precisa de você, minha mãe do bebê. Ela precisa de você, minha mãe do bebê. Ela precisa de você, minha mãe do bebê. Ela precisa de você, minha mãe do bebê.